Olá, pessoal! Bem-vindos ao quadro. Como prometido na aula anterior, nessa aula nós vamos resolver um exemplo para vocês entenderem melhor o que acontece durante a refração das ondas. Imagine o seguinte, uma onda atravessa de um meio 1 para um meio 2, sendo que ela incide na superfície de separação desses dois meios com ângulo de 45 graus e é refratada com ângulo igual a 60 graus. A velocidade no meio 1 é igual a v1 e vale 30 centímetros por segundo. E a velocidade no meio 2 nós vamos chamar de v2. Vamos determinar inicialmente o valor da velocidade v2. Lembre-se que a razão entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração é igual à razão entre a velocidade no meio 1 e a velocidade no meio 2. O ângulo de incidência 1 é igual a 45 graus e o ângulo de refração é igual a 60 graus. A velocidade 1 é igual a 30 centímetros por segundo e v2 nós desconhecemos. Substituindo os valores dos senos, o seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2 e o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Multiplicando cruzado, raiz de 2 sobre 2 vezes v2 é igual a 30 vezes raiz de 3 sobre 2. V2 será, portanto, igual a 30 vezes raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre raiz de 2. Simplificando 2 com o 2, nós podemos dizer que v2 é igual a 30 vezes raiz de 3 sobre raiz de 2. Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, v2 será igual a 15 vezes raiz de 6 centímetros por segundo. Vamos calcular agora a razão entre os comprimentos de onda. Vamos lembrar que a frequência de uma onda é dada pela velocidade dessa onda no meio sobre o comprimento dessa onda. Chamando de f1 a frequência da onda incidente, f2 é a frequência da onda refratada, que é igual a v2 sobre o comprimento de onda 2. Como a fonte das ondas é a mesma, a frequência também é igual. Ou seja, v1 sobre λ1 é igual a v2 sobre λ2. Sendo assim, λ1 sobre λ2 é igual a v1 sobre v2. Substituindo os valores que nós já conhecemos, v1 é igual a 30 e v2 é igual a 15 vezes raiz de 6. Simplificando 30 com 15, aqui fica 2. Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 6, a razão entre os comprimentos de onda será igual a raiz de 6 sobre 3. Bom, pessoal, com este exemplo, nós vemos que tanto a velocidade de propagação do meio 2 e o comprimento de onda no meio 2 são diferentes da velocidade do comprimento de onda do meio 1. E é possível saber que o comprimento de onda no meio 2 é diferente, pois se fosse igual, a razão seria igual a 1. Essas são características da refração de ondas. A onda refratada possui velocidade de propagação e comprimento de onda diferente da onda incidente. Espero que vocês tenham gostado. Continue estudando conosco!